Você sabia que 47% da população mundial vive em áreas rurais? Isso representa mais de 3 bilhões de pessoas, das quais 900 milhões são consideradas extremamente pobres. Um terço desse número é composto por populações indígenas. A distância dos centros urbanos e a exclusão étnica são dois fatores diretamente relacionados à evasão escolar. 3,6 milhões de crianças e adolescentes brasileiros estão fora da escola e todos os dias uma média de 8 escolas são fechadas somente na zona rural. Todo ser humano, em qualquer condição que viva, tem curiosidade, quer aprender, conhecer novas pessoas e novos assuntos. Esse é o princípio do projeto Imagine. Levar conhecimento científico a comunidades rurais e indígenas de diferentes países, num espírito de integração e troca de saberes. Com esse propósito, professores e alunos da Universidade Federal de Santa Catarina se reuniram para dar início a essa ideia. Nós acreditamos que o conhecimento científico básico sobre nós próprios e sobre o universo que nos cerca é algo muito importante para a construção da cidadania, para a construção de um diálogo entre as culturas, no objetivo de erradicar preconceitos e de promover o desenvolvimento humano. Estamos dando oportunidade para a divulgação científica, para a divulgação da nossa universidade. É um aprendizado para aquelas comunidades onde nós vamos, é um aprendizado para nós que estamos lá. E é isso que faz com que o Imagine seja um projeto muito importante para a nossa universidade e para o país. O projeto, iniciado no Brasil, será desenvolvido em conjunto com outros países parceiros, como Angola, Marrocos, México e Peru. Diversos módulos temáticos circularão entre diferentes comunidades e países, além de serem disponibilizados online para o mundo inteiro, sempre com o propósito de transformar conceitos científicos complexos em algo simples, divertido e acessível para todo o mundo. Os temas serão apresentados de forma a propiciar um debate sobre as relações de aceitação e respeito, tanto dos seres humanos entre si, como entre estes e a natureza, no seu sentido mais amplo. A partir das experiências presenciais realizadas nas comunidades, serão geradas várias ações de popularização da ciência, intercâmbio entre jovens de diferentes países e etnias, oportunidades de estágio em laboratórios de pesquisa, produção de documentários sobre os aspectos científicos, culturais e humanos do projeto, e criação de materiais didáticos adaptados ao meio rural, que serão oferecidos gratuitamente em várias línguas. Tudo isso disponível na internet para ampliação do conhecimento. Em qualquer lugar do mundo, essas ferramentas poderão ser adaptadas de acordo com a necessidade e as características de cada comunidade e cada região. A meta do projeto não é só quantitativa, mas também qualitativa, onde o convívio e a troca entre pessoas e culturas serão priorizados. As pessoas, por terem menos estudo, elas acreditam que não são capazes de compreender a ciência, e muito menos de fazer ciência. E nós mostramos na prática que elas estão enganadas. E essa ação abre portas, aumenta a autoestima, faz as pessoas perguntarem, Por que não eu?